Ele é rei dos reis e senhor do Senhor, vem, glória a Deus, vamos adorar o nome do Senhor Fecha teus olhos e vamos adorar o Senhor Medita na lenda de São Paulo Sei que tens que unir a minha coração Mas não há outro além de ti, ocupando teu lugar Meu coração Fiz a criança contigo Diante do altar Diante do altar Não é igual a aliança dos homens O fogo não consome Ninguém pode quebrar Esquece meu coração Eu parei Acupar nos meus sonhos Do que a vida me deu Fico sim pro meu reino E dá pro meu reino Escolhi sonhar o sonho Escolhi sonhar o sonho E pode adorar Sempre tem Sim Diga Na minha adoração Na minha voz Deixa Deus ouvir uma voz Diga Adora aí Diga 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 E se meu coração Se funilhar Pode comprar A minha vida Até aqui Ainda que tu me pensas A te pegar Na minha vida Eu na graça O tesouro por ti Eu darei Acabamos Teus sonhos Toda a vida De Deus E no ciclo Devei E nao amei Estou em sonhar Sonhos Estou em sonhar Sonhos De Deus Acabou Acabamos Deus Liga Agora Agora Fique na noite De outro Amado Nós sempre Muitos de sol Só para Vem dizer O nome do Senhor Eu escolhi Eu escolhi E sonhar Sonho Sonho Escolhi Ensonho Sonho De Deus O que é que eu te aplaudi o nome do Senhor nessa noite? Glória a Deus! Amém! Vamos continuar adorando, amém? Glória a Deus!